Tudo aconteceu quando Wagner Silva Souza, de 25 anos, e Jaci Luiz Cardoso Neto, de 28, tentaram roubar um carro no setor Recanto do Bosque. A vítima reagiu e tentou tirar a arma das mãos de Wagner. Moradores, vendo a cena, tentaram ajudar. Eles renderam os ladrões e acabaram espancando os dois. Segundo a PM, Wagner e Jaci costumavam roubar carros na região noroeste da capital. Vai no veículo deles mesmo, praca quente, passa na rua, vê o veículo que eles querem, vê a movimentação, se não tem viaturas por perto, logo em seguida eles chegam até o local, faz o roubo, comete o crime, e sai do local, o outro volta logo em seguida, pega o carro e faz seu acompanhamento. Os dois já têm passagens pela polícia. Wagner tem um 157, do qual está foragido, roubo de supermercado, aliás, de uma moto discreta e um supermercado. E o Jaci, um 180 de uma moto, um 57 de uma mercearia pelo Petrópolis, e agora esse outro 157 pela região noroeste. E agora esse outro 157 pelo Petrópolis,